Fica Mas vamos lá que isto é uma coisa. Tu és católico? Sou cristão. Ok. Acreditas na existência do Jesus Cristo? Acredito, sim, senhora. Acreditas que essa pessoa existiu? Acredito, sim. Estava aqui. Os cristãos, os católicos e os cristãos em geral são só... Selecionam aquilo que acreditam. Não, eu acredito em Deus. Ah, então não és cristão. É sim, acredito em Deus e acredito em Jesus que existiu, sim. Ok. Então acreditas que Jesus foi gerado sem pecado? Isso não. Acreditas que Jesus ressuscitou o passado três dias? Epá, isso também acho que não. Acreditas que Jesus ou por um milagre? Talvez. Tipo, ressuscitar o Lázaro? O gajo se calhar não estava a morte. Estava a dormir. Sabes, aquelas pessoas que quando dormem a respiração baixa muito? Sim, com estado letárgico. Sim. Acreditas que ele transformou água em vinho? Se calhar já era água ardente ou qualquer coisa de género. Se calhar não és bem cristão. Mas pronto, não vou explorar isto. Eu quero é perguntar-te, como é que tu deste... Mas tenho aquela cena da culpa católica. Ah, isso é medo. Tu tens medo. O que tu tens é medo. Pois tenho. Eu tenho todo o respeito. Cristiono cristãos. Gosto sempre de questionar. Fazer isto que eu te fiz. Perguntar diretamente o que é que tu acreditas e não acreditas. Mas é tão libertador não ser cristão ou católico. É, é. Mas por outro lado, também é ser o contrário. Como assim? A fé, pá. A fé é uma cena fixe. Eu curto ter fé. Sim, mas quando eras Alexandre, o António Raminhos, quando tinha... Quando é que começaste a espancar os pés e o palhaço? Sei lá. Vai aos 12. 12. 12 anos. Estavas a espancar o palhaço? Ainda não. Ainda... Porque ainda não tinha... Mas, pá, aí... Aos 14, 15, tive ali uma fase que eu... Sentia-te mal? Aquela coisa. Sentia-me bem da mal. E depois chorava e depois ia bater outra. Para ver se passava, sabes aquela coisa? Para sempre insistir. Sai de mim. Sai de mim esta vontade indómita de masturbar. Sim. E chegaste a fazer a confessar. Cheguei uma vez. A confessar? Porquê? Porque havia uma altura que tu... Acho que é na profissão de fé. Tu fazes o... És batizado. Depois a primeira comunhão. Depois acho que é a profissão de fé. E na profissão de fé tens que te confessar. Sim. E então eu fui confessar ao padre. Eu sabia o que é que eu vou dizer ao padre. Tens que dizer qualquer coisa. Sentia-te mal se não te dissesses. E eu, entretanto, vou-me confessar e pensei. Vou falar disto. E comecei a contar ao padre. E ele estava à tua frente ou tinha aquela cena no meio? Não, estava à minha frente. Eu estava de joelhos. Estavas? Sim, estava de joelhos, mas eu tenho... Queres falar sobre isso? Sim, sim, eu posso falar. E eu começo-lhe a contar que me masturbava muito. E ele começa... Hum... E mais? Estás a brincar comigo? Não, estou a brincar. Estás a brincar comigo? Não, mas eu comecei a contar. Ah, sou padre. Eu faço aquelas coisas. Masturbado. E o que é que ele te receitou? E ele... Sei lá, pai. Três avés-marias? E ele, assim... É normal, filho. Não te preocupes com isso. Faz parte. Padre fixe. Faz parte também da adolescência. E, portanto, tu também estares a contar isto. E a sentiste bem em relação a isso. Mas ele não condenou, portanto? Não me lembro de ter condenado, obviamente, assim, uma coisa como se fosse... Ai, vais order no inferno! Se bem que na Bíblia está essa cena. Na Bíblia há uma passagem que diz não sei o quê... Há uma parte da Bíblia que diz exatamente... Em sentido metafórico. Mas lá está. A Bíblia também diz muitas merdas mesmo. Pois. Deixa as pessoas pensarem sobre isto. Que a Bíblia diz muitas merdas? É que diz muitas merdas. Mas diz. Mas diz. Eu também... Aquilo é um livro do caraças. É pá, é um ganda livro porque tem tudo. Tem terror, tem amor, tem mistério, tem ficção científica. Aquilo é uma mistura de Harry Potter com Guerra dos Tronos. Sim, tem bué-sexo. Tem bué-sexo também. Tem bué-sexo, pá. E tem muita ficção científica. Tem. Aquela parte final do Armagedão. Com a besta. A besta e não sei quantas cabeças. E os cavaleiros do Apocalipse. Eu sei muitas coisas. Eu não sou católico. Mas leste. Mas li o livro. Leste o livro. Li o livro. É sempre a coisa da Bíblia. É pá, eu sei. Sei muita coisa da Bíblia. Sem muita coisa, mas... Tu, portanto, davas catequese às crianças. Dei catequese aos putos de 12 anos. Eu devia ter para aí 16. Mas davas-me a... Tu nessa altura não eras humorista? Não, não. Achavas aquilo... Era palhaço. Mas ali até tentava ser... Até era mais ou menos sério. Mas tentava dar a catequese de maneira divertida. Mas também só dei um ano. Ah, pronto. Ok. Depois os putos chegavam a casa e diziam. Oh, mãe! O Raminhos! Que Jesus saiu da cruz e foi chamar o Chuck Norris e o Bruce Lee. E deu cabo dos romanos. É verdade. Tu disseste... Não, não disse. Mas gostava de ter dito, graças. Não me lembrei na altura. Agora é que era. Sou António Raminhos agora, desse catequese. Dizia. Ah, dizia. Não vou. Sem problema nenhum. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza... Maluco Beleza, 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 beleza... Obrigado.